E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin, que está aqui conosco. Santin, eu li hoje que a BPA considerou essa decisão como uma decisão histórica. Queria que você explicasse um pouco como é que vocês chegaram a essa definição. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, Santin. Boa noite, Petri. Boa noite a todos os espectadores do Rural Notícias. É um prazer estar com vocês e ela é histórica no sentido de que ela destrava a economia brasileira. Independente do tema carnes, que é uma vitória histórica também, para a gente não reonerar as nossas proteínas, o fato é que a regulamentação da reforma tributária, que vai ter um período longo de transição, ela muda o Brasil e traz o Brasil para modelos mais modernos de tributação. Assim esperamos que aconteça. Essa é a promessa, a promessa de neutralidade da tarifa, que agora ficou fixada em teto máximo de 26,5, a promessa, acima de tudo, de que a gente tenha uma desburocratização, uma agilização do negócio. Isso acontecendo, a economia como um todo andando mais, a gente vai ter, inclusive, mais consumos. Por isso, consideramos histórico. Histórico, para nós, no caso das carnes, especialmente as de aves, suíno, bovino, peixe, nós tínhamos um risco muito sério de que era o projeto que foi encaminhado pelo governo onerar. Ele queria cobrar imposto que, na tarifa de 60%, seria algo equivalente a 10,6%, e hoje nós já somos desonerados. As carnes são isentas de PIS, COFINS e de IPI na indústria, e elas têm variações de pagamento de ICMS em alguns estados, como São Paulo, 7%, Pernambuco, 20%, mas com os créditos presumidos que os estados alcançam, para que haja uma ampliação da base e, acima de tudo, para que as pessoas possam ter mais acesso a essa proteína, a gente está celebrando isso porque não fomos onerados e a carne vai continuar, não vai ter risco de aumentar na prateleira do supermercado. Agora, como disse o Sérgio Souza, outro ponto que me parece muito importante é que, além dessa questão da não oneração da carne em si, da proteína animal, há também a não oneração de toda a cadeia, ou pelo menos boa parte dela, porque não adianta você não criar imposto sobre a carne se você tem imposto sobre aqueles outros produtos que vêm antes dela. Isso também foi um ponto muito positivo, não, Santinho? Sim. Esse é um ponto mais que deve ser celebrado pela nossa população, porque agora ela trata de desonerar os produtos. Então, não é o elo da cadeia que está sendo tributado ou não tributado, o frigorífico, o produtor de milho, o transportador, é o produto que vai isento até o consumidor final. No fim do processo, quando a gente vê todas as transições, por exemplo, um supermercado pagava X% de imposto na carne que ele comprava. A carne era desonerada de piscofins e de IPI, a carne in natura, mas pagava ICMS, mas, além disso, o supermercado também pagava. Agora, o consumidor vai ser beneficiado de que não vai ter, vai ter isenção. Então, esse é o ponto positivo para a gente tratar de que há uma mudança, há uma liberação de imposto em itens essenciais. Há, segundo o governo fala, um equilíbrio de neutralidade na reforma. Foi esse o princípio que o presidente Lira sempre defendeu. Quero agradecer ao presidente Lira a condução do processo, os relatores. O deputado Predo Lupion foi importantíssimo em fazer essa emenda, junto com o deputado Domingos, que apresentou, ela ir para o plenário, ir para a votação e colocar as carnes no lugar devido, para que a gente possa ter a amplitude de acesso para os nossos consumidores. Agora, muita gente ainda considera a carne brasileira cara, né? O que, na verdade, é algo absolutamente irreal, né? Quem conhece a realidade dos preços internacionais da carne, eu estive na Itália recentemente, o preço do frango, o preço da carne bovina, é algo absurdo. O Brasil, a gente pode até considerar a carne barata. O que está ruim é a economia brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque agora se pergunta, será que o que se decidiu ontem na Câmara dos Deputados, o que vai se decidir no Congresso Nacional, pode tornar a carne brasileira mais barata para o nosso consumidor, Santinho? Bem, é importante a gente lembrar e dizer para o nosso consumidor que ontem se aprovou o início, vai ter mais uma etapa no Senado, como falou o deputado Pedro Lupion, depois vai voltar para a Câmara, mas ela tem um período de transição que, por exemplo, a troca do ICMS começa em 2028 e vai passar a ser zero só lá em 2033. Então, no final do processo, a carne tende a ficar um pouco mais barata porque tem menos carga residual nela. Hoje, a carne já é isenta. Ela já é isenta de PIS, COFINS e IPI no Brasil inteiro e ela é isenta em mais de 10 estados do ICMS e alguns outros têm créditos presumidos que deixam ela pagando aí 3%, 4%. Ela já é barata. Agora, você fala bem, Petrin. Lá fora é caríssimo, tanto que o Brasil está entre os países que mais consomem carne no mundo. Mais de 100 quilos per capita ano. 45 de frango, 30 de boi, 20 de suíno e 15 de peixe, mais ou menos 12 de peixe. Você colocar todas as carnes, você vai para mais de 100 quilos per capita ano. Isso só é possível que a gente tenha ela acessível. É muito caro produzir carne. É muito caro você conseguir um insumo, plantar o soja, fazer o farelo, plantar o milho, colher, fazer a ração, transportar os avós, bisavós, fazer toda uma cadeia de produção para que chegue no supermercado, às vezes, mais barato que uma água mineral. As pessoas dizem que a carne é cara, não acha um sanduíche caro. Esse é o ponto. É verdade. Quando eu vou comer fora, tenho que lembrar, produzir carne é muito caro, especialmente quando a gente faz as melhores do mundo, saudáveis, sustentáveis e com segurança de abastecimento, como é no nosso país. É, um dia que inventarem uma vaca, um boi, um porco, uma galinha que não comam, talvez a carne fique mais barata. Santinho, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pela conquista, por essa conquista histórica, como vocês definiram, e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado, Petri. E essa é uma conquista de todo o povo brasileiro. O Congresso capitaneou ela, mas é o povo brasileiro que vai sair beneficiado lá adiante, com diminuições de preço, diminuição de tarifa, mais do que tudo. Simplificação da nossa vida para que a vida possa ter mais investimentos e desenvolvimento. Tomara. Um abraço, que Deus proteja todas as famílias e um bom final de semana, já que estamos na quinta-feira. Para você também. Obrigado, Santinho.